E aí, pessoal? Muito tempo sem fazer uma live, né? Estamos aqui de volta. Vamos começar. Vamos compartilhar essa live. Vamos pedir para as pessoas entrarem, para a gente bater um papo sobre de verdade o que é o Whey. Muita gente tem dúvidas. Muita gente quer saber exatamente qual é o melhor Whey para usar, qual a melhor forma de usar. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu quero que vocês convidem o máximo de pessoas possíveis que estão interessadas nesse tema. Não convida quem não quer saber de Whey, quem já acha que sabe muito. Não precisa de convidar essas pessoas, tá? Eu quero que vocês convidem exatamente quem está disposto a aprender um pouco mais, quem está disposto a entender verdadeiramente qual é o melhor Whey para se utilizar. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos esperar um pouquinho mais de gente entrar aqui para a gente começar a bater um papo. Estou vendo muitas pessoas novas aqui. Se quiser falar sobre outro tema, a gente pode anotar, pode escrever em outro tema. Hoje eu quero realmente falar sobre o Whey, porque eu vejo muita coisa sendo difundida por aí de forma equivocada. E eu acho que é interessante, como sempre foi a minha rede social aqui, eu acho que é interessante a gente falar a verdade sobre determinados produtos. E o Whey é um produto muito vendido, né? Eu vou te dizer sincero que o Whey é um commodity de qualquer loja de suplementos. Todo mundo deveria utilizar o Whey, mas eu quero explicar como é que se utiliza, qual é o melhor Whey para usar e inclusive quais são os tipos disponíveis. E mais, o principal que eu quero falar aqui hoje é sobre uma forma enganatória de que as pessoas têm de consumir ou de vender o Whey Protein para vocês. O primeiro que eu acho interessante de saber é o que é o Whey Protein. Muita gente acha que o Whey é um produto químico, um produto sintético que não deve ser consumido por pessoas e sempre chega essa dúvida. Quem deve consumir o Whey Protein? Quem não pode, aliás? Quem não deve ou quem deve consumir o Whey Protein? É uma dúvida muito frequente, tá? No consultório, no dia a dia, as pessoas perguntam se deveriam, se não deveriam estar utilizando o Whey Protein. Primeira coisa, você entende o que é o Whey? Você sabe de onde vem o Whey? Nada mais é que um subproduto do leite normal, tá? Do leite dos mamíferos, que pode ser da vaca, pode ser da cabra, da búfala, enfim. O Whey Protein, que é conhecido em todas as lojas de suplementação, nas academias, é uma suplementação alimentar de proteína, tá? Vou falar mais tarde quem pode e quem não pode. Beijo grande para minha irmãzinha que está lá na Europa, Kenia Quirino, que legal ver você aqui. Olha só, então o Whey Protein nada mais é do que uma parte do leite. Quem deve usar? Todo mundo deve usar. Quem pode usar? Quem não tem nenhuma alergia à proteína do leite. Mas entenda, você pega um leite normal, só para vocês entenderem o que é o Whey, da onde veio o Whey, porque eu sei que aqui tem muitas pessoas que são do meio fitness, são do meio das academias, dos esportes, mas tem muita gente que não sabe o que é isso. E aí fica aquela dúvida, por exemplo, uma dona de casa, um trabalhador em geral, que não tem nenhum envolvimento com o mundo fitness, mas tem curiosidade de saber o Whey Protein. Eu devo tomar o Whey Protein? E aí, a gente explicando tudo isso aqui, vocês vão entender que sim, você pode utilizar o Whey Protein como um dos seus, uma das suas refeições do dia. Então, olha só, eu pego um Whey Protein, pego um leite normal, eu faço um processo físico nesse leite, não é químico, físico nesse leite e retiro a caseína. Caseína é uma outra substância presente no leite. E aí, tirando a caseína, me resta o soro, né? Que outras pessoas fariam, utilizariam a coalhada, quem é do interior talvez saiba o que é isso, utilizaria a coalhada para fazer o queijo. Mas a gente, a indústria, ela utiliza o soro do leite e transforma ele numa substância em pó para ser consumido, como a proteína do soro do leite. Então, eu tiro a caseína, pego o soro e transformo ele em pó para poder fazer a proteína que vocês consomem, o Whey Protein. Ok, até aí tá tranquilo, eu acho que ninguém tem dificuldade em relação a isso. Por que que algumas pessoas insistem em dizer que o leite é inflamatório? Porque muitas pessoas sofrem com a ação da caseína, que sim, pode ser inflamatória. Então, tomar leite pode ser prejudicial para muitas pessoas, da mesma forma que se você utiliza o Whey, não vai ser prejudicial. Então, quer manter o hábito de tomar algo lácteo durante o seu dia a dia? Você pode trocar o seu leite comum por um Whey Protein. Já tá resolvida a primeira pergunta de pessoas que querem saber se deve ou não utilizar o Whey. Todo mundo pode utilizar o Whey como substituição do seu leite natural e inclusive eu aconselho, porque a proteína do soro do leite tem um alto valor biológico. O que que significa isso? Que se você entender a melhor parte do leite é a proteína do soro, é como se diz, é a nata do que seria a parte boa de um leite, ela é extraída para poder fazer a proteína do soro, que é vendida nas lojas e que vai te dar um resultado nutritivo melhor do que se você tomar o leite, principalmente pelo processo que a caseína pode provocar no seu organismo. Ok, tudo tranquilo. Até aí todo mundo pode usar a proteína do Whey, do soro. Mas quando você chegar numa loja de suplementos, você vai se deparar com dezenas de marcas, com dezenas de modelos, de tipos, de letras e aí é onde vem a confusão e é por isso que eu decidi fazer essa live de hoje. Você vai chegar numa loja de suplementos e um vendedor, se ele for bem instruído, o primeiro que ele vai fazer antes de te oferecer o Whey é perguntar qual é o seu objetivo, tá? Se você é uma pessoa comum que não vai fazer o uso do Whey com o objetivo de ficar em superávit calórico, de crescer musculatura, vamos dar exemplos aqui, pessoal, sem interesse pejorativo, sem nada relacionado a isso. Uma pessoa que não treina, não treina, não faz ginástica, não tem objetivo hipertrófico, ele só quer comer saudável. Ele pode usar o Whey? Pode, deve usar o Whey com o objetivo de ser uma substância alimentar com poder proteico importantíssimo, com valor biológico gigante, um dos melhores produtos em relação a valor biológico, que vai te entregar uma saciedade durante horas. Então, por exemplo, um trabalhador comum, que ele sai da sua fábrica, no final da tarde ele quer fazer uma alimentação adequada, ele vai utilizar do Whey Protein como sua suplementação proteica, vai dar saciedade talvez até o horário da janta, tá? O Elano tá me perguntando, em relação à saúde, vale a pena fazer uma troca do achocolatado por Whey na infância? Primeira coisa, se você tá preocupado com saúde na infância, você não pode usar achocolatado. É, teoricamente, um dos alimentos piores pro desenvolvimento de uma criança. O achocolatado na infância, nada mais é que o açúcar com sabor de chocolate. é péssimo pro desenvolvimento dessa criança, inclusive, pro que a gente tá vendo hoje na realidade de obesidade infantil. Então, se você quer... Voltou o áudio? Alô? Respondem aqui nos comentários se vocês estão escutando o áudio, porque entrou uma chamada aqui. Deixa eu subir aqui. Voltou, voltou, né? O pessoal tá falando que voltou. Ótimo. Então, olha só. Vamos focar aqui no Whey. Quando eu sou um trabalhador que não tenho interesse nenhum na hipertrofia, mas quero, quero tomar Whey, eu quero ter uma refeição que vai me satisfazer por horas, né? Porque a saciedade do Whey Protein, e eu vou falar mais pra frente dos tipos de Whey, ela te dá uma saciedade por horas que poderia, sim, substituir. Quando a gente fala de Whey, as pessoas associam que só quem treina deve usar o Whey. Mas, na verdade, quando você acerta na alimentação, você tá evitando errar. Mesmo que você não treine, se você toma um Whey, muitas das vezes você tá evitando tomar uma alimentação horrível, tá? Horrível. Então, o Elano tá dizendo que eu tava falando dos achocolatados. Eu tava falando achocolatado e prefiro nem falar mais. Se você é mãe, se você é pai, e na sua casa tem achocolatado, já saiba que você tá pecando muito. Não é pecado também, mas você tá errando muito com a alimentação do seu filho. Você tá prejudicando muito a saúde do seu filho lá no futuro, tá? Pode parecer um exagero agora, porque as pessoas, elas não querem sofrer com uma consequência daqui 15 anos. Você colocar na caixinha do cigarro uma pessoa, uma fase terminal de câncer, não vai convencer a pessoa a parar de fumar. Porque ela tá vendo que essa consequência vai ser daqui 15, daqui 20 anos. Então, quando eu falo pra um pai que entregar o achocolatado pra filha dele tá prejudicando a saúde da adultez da filha dele, ele não consegue ver isso um grave problema, porque isso é lá na frente. Ele não consegue ver que o benefício, teoricamente, que ele tá tendo agora, porque a criança tá adorando tomar aquele achocolatado de manhã, vai trazer trágicas, trágicas consequências no futuro. Ele não tá vendo isso. E a maioria dos erros de alimentação é por isso. Porque as pessoas querem o benefício agora, independente se vão pagar a conta depois. E quando a gente tá preocupado com saúde, a gente tem que pagar a conta agora, se esforçar, se dedicar agora, pra que o resultado benéfico seja no futuro. Então, isso é difícil pra algumas pessoas. Mas voltando ao que a gente tava falando do whey aqui. Então, qualquer pessoa pode consumir o whey, principalmente se ela vai substituir uma refeição ruim por um whey protein, que tem um valor biológico legal, tá? Então, eu vou falar sobre os tipos de whey pra vocês começarem a diferenciar em relação a qual é o whey que você precisa utilizar. Quando você chega numa loja de suplementos, você vai se deparar com marcas diferentes, com propostas diferentes, inclusive com as diferentes formas de entrega dos whey proteins que você vai ver. Às vezes vão ser letras que você não vai entender. E o vendedor, se ele for muito expert, se ele entender do produto, ele vai primeiro perguntar qual é o seu objetivo. O seu objetivo é hipertrofia. Então, você precisa de um whey que tenha mais calorias, que seja concentrado. E aí a gente já entra no primeiro modelo de whey, que é o whey protein concentrado, que pode ter a sigla WPC. Vocês vão encontrar por aí. O whey protein concentrado WPC é a primeira sigla que vocês vão se deparar na loja de suplementos. Ah, eu quero hipertrofia? Eu quero o WPC, por exemplo, tá, pessoal? Ah, mas eu falei pro vendedor que eu sou pós-bariátrico, por exemplo. E aí já entra na polêmica. Eu sou pós-bariátrico. Será que se eu tomar uma dose inteira de whey, eu vou conseguir digerir tranquilamente sem a sensação de dupping? Quem é pós-bariátrico sabe do que eu tô falando. Uma sensação horrível de regurgitamento, pressão baixa, sudorese. É terrível pra um pós-bariátrico. Então, pra ele, talvez o whey protein não seria a solução. Seria a solução eu utilizar os aminoácidos essenciais, que é o que mais interessa nessa história toda, tá? Eu estou tomando um whey protein com o objetivo de receber uma carga de proteína no meu organismo. As proteínas são divididas em vários tijolinhos diferentes que são os chamados aminoácidos. Então, se eu, como vendedor de uma loja de suplementos, escuto bem o meu paciente, a solução pra ele, talvez, não seja um whey protein, seja um aminoácido essencial. Mas, como hoje a gente decidiu falar sobre o whey protein, eu vou falar sobre os três tipos mais comuns que a gente encontra nas lojas de suplementos. Um beijo grande pra todo mundo que tá entrando aqui agora. Vi o Whey Clides, vi o pessoal Paulo, que é um pós-bariátrico paciente meu, que eu tava falando aqui agora, a Jana lá de São Paulo. Muita gente aqui. Eu quero que vocês compartilhem essa live com mais pessoas que querem entender um pouquinho sobre o whey protein. Então, o primeiro modelo que eu vou encontrar nas lojas WPC, o whey protein concentrado. E por que ele é concentrado, doutor? O que significa esse concentrado? Quando eu peguei aquele leite que eu tirei a caseína e eu fiquei somente com soro, dentro desse soro ainda contém as gorduras e os carboidratos desse whey. Então, ele é concentrado porque tá tudo ali concentrado. Ele vem com uma média, uma média de mais ou menos 80% de proteína. Dessa concentração toda, eu tô conseguindo 80% desse produto. Ou seja, de 100 gramas de WPC, de whey protein concentrado, 80 gramas vai ser proteína. O restante vai ficar dividido entre açúcares e gorduras, que são a parte energética do whey. Todo mundo pode usar esse whey? Pode se você, por exemplo, não tiver a intolerância ao açúcar do leite, que é a lactose, né? Eu tenho intolerância. Eu não consumo o WPC, o whey protein concentrado. Não consumo. E já já eu vou falar sobre uma das maiores mentiras que vocês estão caindo aí nessa história de whey protein. Fica aqui até o final pra você entender. Então, o whey protein concentrado tem 80% de proteína. Não é o mais abundante em proteína. E os outros 20% vão estar divididos entre a parte energética desse whey, que é gorduras e carboidratos. E aí vem o vendedor. Eu tô fazendo uma analogia dentro de uma loja aqui pra vocês entenderem, tá? E aí o vendedor pergunta, Não, mas o seu objetivo é a hipertrofia ao mesmo tempo que você tá emagrecendo? Talvez seria ideal você usar outro tipo de whey que vem com menos fonte energética. Ele vem mais isolado. E aí entra no segundo modelo mais conhecido, que é o WPI. Que é o whey protein isolado. É a proteína do leite isolado. Quase não tem carboidratos e quase não tem gorduras. É o que tem maior concentração ou melhor concentração de proteínas. É mais ou menos 90% desse produto vai ser proteínas. Então, se a pessoa tá com uma ideia de emagrecimento, talvez seria a melhor opção pra ele o whey de proteína isolada. Não tô falando que é a melhor, até porque nós vamos discutir quantidades daqui a pouco. Eu tô vendo o Euclito, tô vendo um monte de nutricionistas aqui, e a gente vai falar sobre quantidades daqui a pouco. Então, o segundo modelo de whey que você vai encontrar na loja, que o seu vendedor vai te demonstrar, é o whey protein isolado. Que ele passou por um processo que, depois de retirar o soro, ficou só o soro, ficou só a proteína, eu retiro a maioria do carboidrato, da lactose, e retiro a maioria das gorduras, ficando uma proteína mais pura, tá? Essa proteína vai ter um custo um pouco maior. Vou falar sobre custo já, já você vai entender que talvez não é o custo final maior. Mas, enfim, comprei, decidi comprar isolada, porque eu estou numa fase em que eu quero perder um pouco mais de gordura, eu estou numa fase da minha preparação, que eu estou diminuindo os meus carboidratos, ou eu tô numa fase em que eu não posso consumir a lactose. Então, independente da fase que você esteja, entenda que o isolado, teoricamente, ele vai te entregar somente a proteína do leite. Doutor, mas eu ouvi falar sobre um outro whey, que é um whey que ele foi hidrolisado, que essas partículas que estavam isoladas da proteína, pra facilitar a minha digestão, eles hidrolisaram eles, eles fizeram a hidrólise pra quebrar em partículas melhores e a absorção ser mais rápida. Sim, o vendedor tem razão, ele tá te explicando que existe a hidrólise, ou a proteína isolada, a proteína hidrolisada, que obviamente ela já tinha sido hidrolisada, é isolada, que é conhecida como WPH, Whey Protein Hidrolisado. Pronto, então o seu vendedor da loja de suplementos já te falou dos três tipos comuns de proteínas que você vai encontrar nas lojas hoje em dia. O WPC, o WPI e o WPH. Ok, o WPH tem o objetivo de que você faça uma absorção mais facilitada. Doutor, mas eu não tenho nenhum problema de absorção. E o vendedor me falou que o WPH é o mais caro de todos, é uma proteína mais completa. Não, não é mais completa. Ela só foi fragmentada pra facilitar a sua absorção. Então, se você não tem nenhum problema de absorção, eu não entendo que você tenha que pagar mais caro por essa proteína. Você não tem um problema de digestão. Ah, doutor, mas eu tenho um problema de digestão, eu tenho um problema de absorção, eu já fiz vários testes, eu já tratei minha disbiose, mesmo assim eu tenho uma dificuldade de absorção da proteína. Então, no meu caso, eu acho que o Whey Protein hidrolisado é o mais indicado. Ok, tá tudo bem. É o seu caso individual. Então, imagine que a nossa live aqui, ela tá sendo uma apresentação de um vendedor para um consumidor, para saber qual é o tipo de Whey que é o mais adequado para você. Então, entenda. Existem as pessoas... Vamos falar dos cálculos para vocês entenderem. Aí você vai no nutricionista, aí a gente já mudou de cenário. Nós estamos aqui no consultório do nutricionista, e ele vai fazer um cálculo, né, dentro de vários outros cálculos, de taxa metabólica, do dia a dia, e vai te dizer... Você precisa de consumir... Eu não vou falar valores aqui, tá, pessoal? Cálculos para vocês não entrarem em confusão aí, e isso é um bate-papo entre você e o seu nutricionista. Mas ele decidiu que você precisa de 100 gramas de proteína diária. Pronto. Um cálculo bem fácil de fazer aqui. Ele decidiu que, de acordo ao seu peso, você vai precisar de 100 gramas de proteína diariamente. 100 gramas de proteína. Então, quando você colocar um scoop de 30 gramas, se você comprar o WPC dessas 30 gramas, 80% vai ser proteína. Então, quando você for consumir uma proteína, você vai ter que entender que, se você colocar um scoop de uma WPC, só 80% daquele scoop vai ser proteína. Você vai ter que, talvez, utilizar outro alimento para compensar que ele vai ter menos proteína. Apesar dele ser concentrado, apesar dele ter mais calorias, nós estamos falando de macronutrientes, estamos falando de proteínas. Se eu for utilizar a proteína isolada, ela vai ser mais pura, ela vai ter uma concentração maior, talvez eu tenha que consumir menos. Então, quando eu falo de que a isolada é um pouco mais cara, mas talvez você tenha que consumir menos, ou que ela dure mais, a proteína concentrada em 20 dias, eu consumo ela por conta da necessidade que eu tenho, por conta da distribuição que o nutricionista fez, ele me pediu para tomar duas vezes ao dia. Então, eu não estou falando o que é certo e o que é errado. Eu estou querendo explicar para vocês que a proteína concentrada, ela tem menos quantidade de proteína, 80% da dose. Quando a isolada tem 90%, é mais pura. Então, eu entendo que você vai consumir menos proteína isolada, se o balanço, se a distribuição que o nutricionista fizer no seu plano alimentar for o mesmo, tá? Nessa hipótese. Agora, se ele está mandando você usar isolado 3 vezes ao dia, obviamente que você vai gastar mais, independente de qual whey que seja. E aí, meu querido Rodrigo perguntou, o whey com menos açúcar? O whey com menos açúcar é esse mais puro que eu estou falando. O isolado. Ele talvez tenha um custo maior, mas ele te evita um montão de outras coisas, por exemplo, do consumo de açúcar, principalmente para quem está querendo perder gorduras. Para quem está querendo aumentar volume, talvez o concentrado que tenha mais carboidratos vai te fazer uma estimulação maior de insulina, tem mais calorias, e aí ele vai talvez fazer você aumentar muito mais o volume. Agora, quem está querendo emagrecer mesmo, perder gordura corpórea, talvez seja reduzir ao máximo essas calorias, consumindo o aminoácido essencial, que vai te entregar os oito aminoácidos que a gente precisa. Mas eu vou marcar uma outra live só para falar de aminoácidos essenciais. Mas para vocês entenderem, e eu vi uma perguntinha falando sobre o 3W, que eu quero deixar para o final, exatamente para explicar para vocês um detalhezinho aqui. Então, eu cheguei e decidi que eu vou usar o Whey Protein, porque eu entendi que qualquer pessoa pode usar o Whey Protein, que é a proteína do leite, do soro do leite, é uma proteína de alto valor biológico, que vai me trazer saúde, que vai me trazer saciedade. Eu já aprendi os três tipos de W's que vão estar comuns nas lojas de suplemento. O concentrado tem mais calorias, para quem quer ficar em superávit calórico, que está querendo construir músculos, mas tem menos proteína. Eu tenho o isolado, que tem mais quantidade de proteína por dose. Ele não tem a lactose, então, para os intolerantes a lactose é perfeito, é o que eu uso. Tem mais concentração de proteínas, então, ele me entrega mais proteínas por dose, mas talvez na sua conta ele saia um pouco mais caro, na sua loja, na sua marca de preferência, ele saia um pouco mais caro. E tem o hidrolisado, que é especificamente para quem tem um problema de absorção, ou quem está precisando de uma absorção mais rápida. E aí é outra continha que o seu nutricionista tem que fazer, porque se eu vou tomar um Whey concentrado, a absorção dele é um pouco mais lenta, talvez ele me dá saciedade por mais tempo, e eu não vou precisar de fazer um consumo de outro alimento. Então, pronto. Talvez o isolado ou hidrolisado, que tem absorções mais rápidas, rapidamente eu vou sentir uma necessidade, vai depender de que horário. Então, eu estou usando o Whey depois de um treino, onde eu estou precisando dessa absorção desse Whey, de uma forma um pouco mais rápida, para poder entrar dentro daquela janela de aproveitamento. Enfim, é uma conversa que você vai ter junto com o seu nutricionista, para escolher o melhor horário de se utilizar o Whey, dentro do tipo de Whey que você vai escolher. Então, não existe uma receita de bolo, todo mundo vai usar o Whey no pós-treino, e pronto. Às vezes o seu treino é de manhã, o seu treino é meio-dia, o seu treino é à noite. Então, pessoal, não existe receita de bolo. Se alguém falar para você que tem que ser no pós-treino o Whey Protein, talvez ele não está respeitando a sua individualidade biológica, porque você treina 11 horas da manhã, em seguida está no horário do seu almoço. Você não vai trocar um almoço que tem uma variedade de nutrientes para consumir somente a proteína. Então, entenda que cada caso é um caso. Mas eu deixei mais para o final aqui, uma proposta do 3W, porque é o que eu mais escuto por aí hoje em dia. e alguém fez uma pergunta, desculpa, eu não vi o nome da pessoa, fez uma pergunta do 3W. O que é o 3W? Qual é a forma de consumir o 3W? Quem deve consumir o 3W? E aí eu vou entrar numa outra esfera que eu já falei de outros produtos da indústria alimentar para vocês entenderem. Muitas marcas, foi eu, Aline, ótimo, tá, Aline? Obrigado pela pergunta e eu vou te explicar. Vou explicar para todo mundo. Aí eu volto na indústria alimentar. Vejam bem, pessoal, vejam bem para vocês não serem enganados novamente. A indústria alimentar, da mesma forma, aliás, dentro da indústria alimentar, tem um controle da nossa querida Anvisa. A Anvisa controla o que é colocado nos rótulos, como é propagandeado um produto, para que evite-se a propaganda enganosa. Quando você fala de um produto que é integral, eu já falei sobre isso, e eu estou voltando nisso só para vocês entenderem como é a indústria. Quando eu falo de um produto integral, não obrigatoriamente, todo aquele produto tem que ser feito de farinha integral. Um pão integral, uma pequena parcela dela, tem que ser de farinha integral para que o produto tenha direito a propagandear-se como integral. Então, nem sempre você está comprando um pão integral, ele tem a sua maioria de produtos integrais. Mas aí a indústria sabe que, se ela colocar o mínimo, a Anvisa já autoriza ela a divulgar como integral, e ela vende para você um produto ruim, falando que é integral. Se você não sabe, se você não entende de rótulos, se você não vê que o primeiro produto ali não é integral, você vai comprar um pão que tem o nome de integral, mas na verdade não é. Quando você vai para o lado da Whey Protein, que é o que nos interessa aqui, a marca te vende, e eu quero que vocês entendam isso e divulguem para o máximo de gente possível. A indústria vai vender para você que aquele produto que ela está te vendendo tem os três tipos de Whey. Whey concentrado, o WPC, Whey isolado, o WPI, e Whey hidrolisado, o WPH. Ela te vende isso. E tem marcas famosas te vendendo o Whey 3W, e você compra achando que está fazendo uma grande vantagem, porque você acredita que aquele Whey está sendo distribuído 33% do WPI, 33% do WPC, 33% do WPH. Sim ou não? A maioria das pessoas acham que tem os três tipos de Whey. Por que eu falei do começo do pão? Porque a Anvisa vai exigir dessa marca que ela tenha o mínimo dos três tipos. E aí, eu pergunto para vocês, sabendo que o Whey Protein concentrado, ele é o mais barato, porque ele não teve muitos processos industrializados. tirou o soro do leite, está ali concentrado com gorduras e proteínas. O Whey isolado, ele passou por um processo de isolamento da proteína, tirou gorduras e tirou carboidratos. Por isso, ele é um pouquinho mais caro. E o Whey hidrolisado, ele ainda passou por mais um processo, processo de hidrólise, para virar o Whey Protein hidrolisado. Você acha que a indústria vai colocar os três tipos de Whey na mesma concentração? Ou ela, sabendo dessa possibilidade de colocar o mínimo, já autoriza ela a vender como 3Ws, ela vai colocar iguais? Ou ela vai colocar mais do mais barato? E vai colocar o mínimo dos mais caros? Eu quero que você pense como um empresário de indústria. Vamos mudar o cenário, você é um empresário de indústria e a Anvisa falou para você, olha, eu deixo você colocar o 3W, mas tem que ter pelo menos aí 10%, 20% de todos os três tipos. Aí você coloca do jeito que você quiser. Aí eu deixo você vender como 3W. E você como empresário, que não é bobo, vai dizer, não, então, eu vou colocar aqui pelo menos uns 60%, pelo menos uns 60% do WPC, do Whey Protein concentrado. E os outros, no máximo, 40%, eu vou dividir entre os mais caros. Eu coloco 30% do isolado, coloco 10% do hidrolisado. E eu quero dizer para vocês, 90% dos Whey's 3Ws que você está comprando na loja, é assim. A maioria do Whey que você está comprando, vai ter uma concentração altíssima de WPC, de Whey Protein concentrado, porque é mais barato. E aí eu ainda te faço mais uma pergunta. Como eu vou colocar no mesmo produto o Whey Protein com açúcar e gorduras? E depois do mesmo produto, eu vou colocar o Whey sem açúcar e gordura, e no mesmo produto, eu vou colocar o Whey Protein hidrolisado. Sabe qual é o resultado, pessoal? Vai ficar tudo concentrado, vai ficar tudo a proteína mais barata, com açúcares e com gorduras. E você pagando caro por achar que naquele produto tem os 3 concentrações de Ws, tem o WPC, o WPI, o WPH de uma forma igualitária. E você pagando uma fortuna por um Whey que no final das contas ele está concentrado. Está tudo misturado ali e você pagando diferente por um produto que está todo junto. Como é que eu vou colocar o produto isolado dentro de um produto que está concentrado? Ele vai se concentrar. Eu vou aumentar a proteína daquele isolado, daquele concentrado, mas ele vai deixar de ser isolado. Então, o que, se você tem uma certa intolerância, o doutor Daniela está perguntando, você tem uma certa intolerância, você vai usar o concentrado? Não vai. Porque ele tem açúcares. Você tem intolerância à lactose. A maioria das pessoas relacionadas ao leite tem intolerância ao açúcar do leite. E eu me atrevo a dizer que todos os adultos têm um certo grau de intolerância. Só não chega a incomodar ele ao ponto dele relacionar a intolerância que ele tem digestória com o Whey que ele está consumindo. Então, todo mundo, todo adulto deveria evitar consumir leite de animais grandes, da vaca, por exemplo. Mas como o Whey Protein, você retirou a caseína, ele dá menos problemas gástricos gástricos nas pessoas. E pessoas que têm pouquinha intolerância, praticamente não vai relacionar a certa intolerância com o Whey concentrado que ele tem. Mas se ele não pode com a lactose, se ele tem intolerância grave ou intolerância séria à lactose, ele vai ter que usar o isolado. Ou, se ele tiver dinheiro e quiser uma absorção mais rápida, ele vai usar o hidrolisado. Se ele usa o 3W, ele está se enganando. E, na verdade, ele está sendo enganado pela indústria. Então, quando um vendedor te empurrar, quando um vendedor te empurrar um Whey 3W, você saiba que você está comprando um Whey concentrado mais caro. Porque, na verdade, não tem como a Anvisa fiscalizar e não vai vir no rótulo a concentração de cada um deles. Vai vir 3W. E aí você acha que é 33% de cada um desses tipos de proteínas. E não é. A indústria vai colocar o mais barato para você. Então, da mesma forma, quando você começa a vir com o Whey Gourmet, que me perguntaram duas vezes aqui. O Whey Gourmet significa que ele vem, por exemplo, com mais carragena. Se vocês não sabem o que é carragena, é um produto que ele pode chegar a ser cancerígeno. Carragena. Pode anotar aí, depois você pesquisa. É uma alga vermelha que dá essa cremosidade do produto. Todo iogurte tem carragena. Esses de potinho assim, que eu não vou falar o nome, um frasquinho que já vem líquido, pronto para você consumir, está carregado de carragena. Ah, doutor, mas a carragena é autorizada para consumo alimentar. A carragena, ela sofre um processo para ela, na metade, não ser útil para consumo e a outra metade pode sim fazer parte dos alimentos. Mas nesse processo industrializado, essa carragena que está autorizada para consumo alimentar, ela pode se transformar no outro tipo de carragena que é cancerígena. Então, muito cuidado com esses produtos gourmet, iogurte, essas coisas que supostamente são proteicas, alimentos proteicos, lácteos, porque se eles estiverem cheios de carragena, você já está colocando um produto que pode não ser agradável para a sua saúde. Então, quando você pega um produto que além dele estar te entregando carregado de açúcares por um preço mais caro, ele pode ainda estar cheio de mais açúcares ainda ou de outros produtos para te dar uma sensação palatável, melhor. Ah, aquele Whey, ele é gourmet, ele parece um iogurte, ele parece um sorvete, escuto muito isso, ele está carregado de gordura vegetal, de gordura trans, para ele ter uma sensação mais cremosa, para ele ser mais palatável. Você está tomando um iogurte sem ser congelado, mas na verdade você está comendo um produto muito ruim para a sua saúde. Então, entenda, não estou falando que você não deva consumir mais o 3W, tá pessoal? A minha ideia aqui não é em contra de você não consumir o 3W, você pode consumir o 3W. A minha ideia aqui é que você saiba o que você está consumindo, que na maioria, e não estou dizendo todas, na maioria das marcas não vai ser muito bem dividido em 33% cada um dos tipos de Ws, tá certo? Não vou falar de marca, infelizmente, não vou falar de marca, porque a ideia aqui não é propagandiar nenhuma nem outra, é dizer para vocês conhecerem mais do produto que você está consumindo, e principalmente entender, o WPC tem menos concentração de proteína, talvez se você não ajustar na alimentação você vai ter que consumir mais dele, então ele é mais barato, mas você vai gastar mais, o isolado é um pouquinho mais caro, mas ele tem mais proteína, então talvez você use menos, vai depender do cálculo que você juntamente com o seu nutricionista fizer, mas era importante eu falar isso para vocês, não posso deixar vocês não saberem de tudo isso, tá bom? A ideia era falar exatamente sobre o Whey Protein, as diferenças de Whey Protein que vocês conhecem, se fez sentido para você, se você acha legal isso pessoal, escreve depois nos comentários porque essa live vai ficar gravada, essa live vai ficar aqui no Instagram, no meu IGTV, eu quero que você depois compartilhe ela com qualquer outra pessoa que não sabia nada sobre o Whey, achava que todos os Whey's eram iguais, que mudavam só o sabor, então você já sabe os três tipos de Whey, sabe que existe um quarto tipo inventado por aí que chama-se 3W, sabe que talvez não é o mais custo-benefício interessante para você, mas então se fez sentido você escreve depois, não agora, mas nos comentários do IGTV porque isso ajuda muito a nossa rede social, e se você acha que outra pessoa deveria ter visto essa live, você compartilha com ele, e vocês que estão chegando agora, revejam essa live porque a gente falou sobre vários tipos de Whey, inclusive o Whey mais enganatório que existe, que vocês estão consumindo muito, horrores, e um detalhe que eu quero deixar agora para vocês, quando você for comprar o Whey, observe se ele tem outras coisas na composição, porque eu escuto muita gente, vamos voltar para a loja de suplementos, eu escuto muita gente nas lojas falando assim, ai, mas esse Whey aqui está mais caro, essa marca, o Whey dela é mais caro, será que ali só tem Whey ou tem outros benefícios, porque não adianta você comprar um Whey barato, um Whey de mais ou menos 100 reais, que ele vai vir proteínas, e depois você vai comprar separado glutamina, você vai comprar separado BCAA, você vai comprar separado creatina, e no final da somatória, você pagou mais caro do que se tivesse pagado aquele Whey que você falou que era caro, mas que já vinha com tudo isso, então fica essa dica aqui para o finalzinho, para que você olhe o rótulo do que você está consumindo, independente se você já gosta daquela marca, fiscalize sempre o que você está comprando, porque o seu dinheiro deve ser suado, então vai investir em proteínas, que é um ótimo alimento, mas invista numa proteína séria, numa proteína que preocupa verdadeiramente com a sua saúde, tá bom? Beijo grande para o meu atleta Rubens, que eu vi que ele chegou aqui agora, um craque do Ceará, obrigado pela presença aqui, tá bom pessoal? Então, só para vocês entenderem se fez sentido, você compartilha com outras pessoas para que elas aprendam de verdade o que é whey protein, os tipos de whey proteins e você não caia mais nessa enganação da indústria, tá bom? Beijo grande para vocês, vejo vocês na próxima live do 1212, tchau, tchau.